Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje. O desafio chegou de repente, não tinha como recusar. Era preciso seguir em frente, não dava mais pra esperar. Oi. Hoje nós vamos falar sobre a educação. Oi Zé. Me fala uma coisa, como pode ser feito para melhorar ainda mais a educação aqui em Tumbiara? Oi Sandra, oi Maria. A educação de Tumbiara é uma referência para Goiás e para o Brasil. Nós alcançamos a maior nota do IDEB da nossa história. 100% das crianças que procuram vaga na nossa rede municipal de educação são atendidas. E nossa taxa de evasão é zero. Nós vamos continuar o trabalho de manutenção das nossas unidades escolares, a valorização dos nossos profissionais de educação, bem como a entrega dos kits de uniformes para as nossas crianças. E neste novo formato, proporcionar o acompanhamento online das atividades dos nossos alunos. Essas escolas que foram reformadas recentemente por o Zé Antônio, entendeu? Isso aí nós sabemos tudo o que foi ele que fez. É muito importante que as crianças tenham na sala de aula um ar-condicionado, ficar sem uma sala de aula à tarde, porque esse calor ninguém merece. A zona rural, esse transporte, é muito importante, porque tem muitos pais, família, que não tem uma condição para poder estar levando seus filhos na escola, né? Voto no 10! Pois é, quais as suas propostas para as mulheres de Tumbiara? Tábita, no nosso governo nós já tivemos conquistas importantes relacionadas às mulheres, como, por exemplo, a criação do Conselho Municipal do Direito da Mulher. No próximo mandato, nós teremos pontos importantes para cuidar diretamente das mulheres, como diminuir o déficit habitacional, atendendo as mulheres que são provedoras do seu lar. E na área da saúde, nós vamos desenvolver o trabalho preventivo de saúde à mulher. Voto no 10! Oi, gente! Agora a pergunta é para a doutora Maricel. Como fazer para quem quer uma consulta com o neuro e não consegue? A falta de especialistas na rede pública é uma dura realidade no Brasil. Por isso, nós vamos focar no atendimento ambulatorial de especialidades. Voto no 10! Hoje, depois de tudo, eu me sinto mais preparado e experiente. Conheço os problemas e os caminhos para soluções. Por isso, eu peço seu voto para a prefeita. Com fé e confiança, voto no 10, voto no Zé. Com fé e esperança, voto no 10, voto no Zé. Voto no 10! Voto no Zé! É Zé! E doutora Maricel! Voto no Zé! Começa agora o programa Johnny da Fá Móveis Prefeito. Hoje, nós vamos falar sobre a situação do Hospital Municipal Modesto de Carvalho. O hospital deveria ser referência no atendimento médico na nossa cidade. Mas está pedindo socorro. Muitas pessoas ficam horas esperando por atendimento, por uma consulta. Já temos bons profissionais atuando. Mas precisamos colocar mais médicos para trabalhar. Principalmente especialistas. Já fui já nos médicos aqui, resolve nada. Não tem remédio para retirar a dor, não tem nada. Demora bastante. Muito. Com o tempo vamos lá esperando. Não, está horrível. Os hospitais, está tudo aí, gente. Nós vamos fazer uma gestão correta dos recursos destinados à saúde. Por isso, quem chegar procurando atendimento no municipal, não vai ficar tanto tempo esperando. Compromisso firmado. Johnny da Fá Móveis Prefeito. Precisamos de atendimento para todas as especialidades. Também queremos investir na melhoria da infraestrutura de todo o hospital. Eu tenho ouvido muitos relatos que na unidade faltam medicamentos e até materiais cirúrgicos. Não podemos aceitar essa situação. O hospital precisa ter tudo o que é necessário para atender a população e com qualidade. Com Johnny da Fá Móveis, a saúde em Itumbiara vai passar por uma transformação. Vai ter mais médicos nos postinhos, mais médicos nos hospitais, na UPA, medicamentos e toda a infraestrutura necessária para atender a população. Não é mágica e nem promessa. Basta fazer a gestão correta dos recursos públicos. Pode 25, Johnny, pra prever. Pode 25, Johnny, pra prever. Pra um futuro melhor e mais dignidade. Johnny e Daniel, pela nossa cidade. Johnny, eu vejo um cara inteligente. Tá no lugar certo. É a pessoa que a cidade precisa. Ele é uma pessoa muito responsável. Ele vai fazer alguma coisa agora pela cidade. Ele vai cuidar da cidade. Ele não precisa de mais nada. Ele quer cuidar da onde ele vive. Eu voto 25, Johnny da Fá Móveis. Eu voto 25, voto no Johnny da Fá Móveis. Eu voto Johnny da Fá Móveis e Daniel Borges, viu gente? Eu voto 25, eu voto Johnny da Fá Móveis e Daniel Borges. Começa agora o programa Doutor Rogério Prefeito. A semana começou com uma excelente notícia. O que a gente vê e sente pelas ruas foi comprovado por uma pesquisa realizada em Itumbiara pelo Instituto Veritá e registrada no TSE sobre o número 413-2020. Os dados foram publicados no jornal O Popular. Foram entrevistados 504 eleitores entre os dias 10 e 14 de outubro. A margem de erro é de 4,4%. Doutor Rogério assumiu a liderança e tem 29,8% das intenções de votos. Doutor Rogério, os números dão mais energia para seguir mostrando seus planos para o Itumbiara, não é mesmo? Veridiana, meu amigo, minha amiga, primeiro agradeço a cada família dessa terra que amo e tem nos recebido com tanto carinho. Sigo conversando com as pessoas com atenção, olho no olho, ouvindo e pronto para responder com a convicção do que posso realizar. Não vou fingir que posso dar um giro e trazer a solução. Muito menos fugir às responsabilidades como os que têm a caneta na mão. Tiveram a oportunidade de fazer o bem pela cidade, mas viraram as costas. É hora do novo jeito de governar. Chega da velha política. Vou firme para levar Itumbiara pelo caminho que a nossa gente merece, num futuro melhor para todos. Começa agora o programa da coligação Honestidade e Trabalho com Itumbiara, do candidato a prefeito Dr. Murilo Borges e vice Luciano Franco. Itumbiara é Dr. Murilo Borges e Luciano Franco. Itumbiara de bonita história, cultura, costumes e tradição. Minha Itumbiara chegou a hora de nossa gente dar as mãos. Veja que o Paranaíba está tão triste ao presenciar tanto desmando, mas o Itumbiarense não desiste, vai escolher um novo comando. Dr. Murilo é a solução para resgatar Itumbiara com pensamento e ação em um progresso que não para. Agora é Gugu! Gugu já venceu! Uhul! É o Gugu! Agora é Gugu! Agora é Gugu! Para Itumbiara melhorar. Nós vamos trabalhar por toda a cidade de Itumbiara. Atuar nos bairros da nossa cidade. Nós vamos recuperar o asfalto das ruas e avenidas por toda a cidade. Nós vamos fazer em todas as entradas da nossa cidade de Itumbiara os portais. Bem-vindo a Itumbiara! E aqui na Avenida Celso Maeda nós vamos instalar as galerias pluviais, revitalizar, reconstruir o asfalto, diminuir o canteiro central, fazer a ciclovia, plantar árvores e fazer o calçamento. Aqui na Avenida João Paulo II, nas pontes, já se perderam muitas vidas. Acontece o esmagamento dos veículos. Nós vamos construir duas novas pontes para dar segurança e proteger as pessoas. No canteiro central, diminuir o canteiro, fazer a ciclovia, colocar o calçamento para dar qualidade de vida às pessoas. As nossas vozes fazem a diferença, seja em casa, no trabalho ou nas ruas. Em 2018, fizemos histórica mudança do 17. Agora vamos juntas mudar a nossa cidade. Onde tem mulher de coragem, tem 17. O que o 17 fez pelo Brasil, vai fazer por Itumbiara com o Gugu Nader para prefeito.